Eu, Roberto, te prometo, Roberto, que vou te amar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, nas vitórias e derrotas, na riqueza e na pobreza, nas horas de prazer, farei tudo porque amor por ti, por ti, dure para sempre. Aceitas a minha promessa e o meu amor? Sim, aceitas a minha promessa e o meu amor? Com toda certeza. Com a palavra que diz, agrade-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A sua vida no meu caminho, nosso amor. Você alinha, eu lindo, nosso amor. Nossa coxa de cama, nossa toalha de mesa, reproduzidos no bordado. A casa, a estrada, a correnteza, o sol, a ave, a árvore, o ninho da beleza. Às vezes, por falta de cuidado, de carinho, de atenção, a gente fere o amor. É a sua vida que eu quero bordar na minha, como se eu fosse o pano que você alinha. E a agulha do real, nas mãos da fantasia, vou se bordando ponto a ponto o nosso dia a dia. E a agulha do real, nas mãos da fantasia, vou se bordar na minha, como se eu fosse o pano que você alinha. E a agulha do real, nas mãos da fantasia. E a agulha do real, nas mãos da fantasia, vou se bordar na minha, como se eu fosse o pano que você alinha.